Jesus foi perguntado, fariseu, sobre o mandamento, qual é o maior mandamento da lei? Eles esperavam que Jesus falasse, basta amar a Deus, mas Jesus quis unir o amor a Deus, com os irmãos, amor aos irmãos e irmãs, claro que amar a Deus é o maior mandamento, amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, com todo o entendimento, é isto que precisamos fazer, mas este amor a Deus deve refletir sobretudo no nosso dia a dia, quando nós somos chamados a conviver e amar de fato também os nossos irmãos e irmãs, então amamos a Deus amando os nossos irmãos, amamos nossos irmãos amando a Deus, então Jesus, a novidade dele é que ele une estes dois mandamentos. Os judeus, o povo judeu tinha muitos preceitos, a tradição fala em 613 preceitos, Então eram muitas leis, muitos preceitos e para purificação, abluções, tantas leis, fez coisas até insignificantes e Jesus não deu atenção para isto E recebeu críticas, porque quem não lava as mãos antes da refeição era também um preceito destes 613. Então Jesus quis colocar para nós que o fundamento de nossa vida é de fato o amor E nós definimos Deus é amor Quem ama Deus permanece nele e ele também permanece naquele que o ama de todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento, com toda a força que nós temos como pessoas humanas O amor é o fundamento em nossa vida, não são as pequenas, pequenos preceitos, é claro que nós temos leis convencionais, temos tantas coisas na sociedade para nos organizarmos E vivermos melhor, nos entendermos melhor, então seguimos normas, temos as leis, trânsito por exemplo, como seria se não tivesse leis, temos que observar essas leis, então tem certas coisas que nos ajudam a conviver, a vivermos melhor em sociedade, E tratando-se de religião, Deus quer que tenhamos mais presente este amor Não é que Deus está suplicando este amor Ele não é carente, digamos assim, que nós precisamos então amá-lo Mas amando a Deus, nós somos beneficiados Então quanto mais nós amamos a Deus, mais também nós vivemos bem, vivemos na paz, vivemos na harmonia, na alegria E o amor de Deus se reflete no amor ao próximo, o amor aos nossos irmãos e irmãs Nós estamos vivendo na fraternidade, na solidariedade, tão necessários neste tempo que vivemos Sentimos cada vez mais que precisamos olhar mais para o outro Que está ali desempregado, que está às vezes até passando fome Não consegue mais sustentar a família, porque perdeu o emprego São tantos exemplos que percebemos, sobretudo, neste tempo da pandemia E que, nesses momentos, percebendo a situação do outro, irmão, irmã É que nós somos chamados a solidariedade, a fraternidade Isto é viver no amor E fazemos isso porque amamos a Deus E amamos o próximo porque amamos a Deus Então esta grande novidade de Jesus Ele veio até nós, nos revelou o Pai E viveu este amor no meio de nós Ele foi ao encontro dos pecadores, dos necessitados Outro aspecto de viver o amor Claro, ajudando o outro, fazendo o bem para o outro, querendo o bem Mas o amor, muitas vezes, também exige que aceitemos o outro como pessoa assim como ele é Que não o julguemos demasiadamente Que nos coloquemos na situação do outro Também do pecador Podemos condenar ninguém ou mesmo julgar Isso é com Deus Devemos sim rejeitar o pecado Pecado sim E quantas vezes a igreja, Santo Padre o Papa, essa semana Aconteceu, que ele foi julgado Tantas outras oportunidades também Os padres, aquele que defende a pessoa humana Então há aqueles que dizem, não Ele deve ser desprezado, ele é um pecador Ele faz o mal Sim, o pecado devemos rejeitar, mas não a pessoa Então isso o Santo Padre quis dizer nessa semana Defendendo as pessoas que vivem uma união do mesmo sexo Não admitiu uma união estável Pediu proteção como pessoas humanas É diferente Então quantos já fizeram comentários Aqueles que, mesmo na igreja Procuram estas ocasiões para criticar o Santo Padre o Papa No entanto, ele fez aquilo que Jesus faria Chamou a atenção Para que essas pessoas Vivendo Nessa situação Fossem também amadas Na família Tivessem também os seus direitos Que não fossem desprezados Tinha o direito também A herança Isto, sim É considerar o outro como pessoa humana O outro, a outra Existem As uniões do mesmo sexo Tanto homem como mulheres Então o Santo Padre Ele vê a realidade E de fato Eu vi isso em São Paulo Como é difícil Pessoas aceitarem isso na família Às vezes Não querem mais nem saber Do filho Os pais Mandam embora Se aparece lá Com a pessoa Do mesmo sexo É a realidade que nós vivemos Mas O Santo Padre Então pede Como Jesus Jesus também pede Não podemos Desprezar ninguém E não podemos nem julgar Mas Ele é assim Porque ele quis Não podemos julgar Não podemos julgar O outro Nas suas Opções Ou tendências Diferentes Devemos sim Respeitar também E amá-las Sem claro Querer Dizer que Tudo é permitido Isso não Isso o Santo Padre Não falou Nem a igreja Vai falar isto Desprezamos sim O pecado Não vai ter A bênção Não vai ter matrimônio Para pessoas Do mesmo sexo Na igreja Isso eles sabem também Nós permanecemos Com a palavra de Deus Com a Bíblia Mas Não quer dizer Que não Podemos Ir ao encontro Dessas pessoas E quando Pede a bênção Também de abençoá-los E mesmo Atendê-los Em confissão Assim por diante Certo? Então como é importante Meus irmãos e irmãs Nós Entendermos Cada vez mais Este amor Que Deus Manifestou a nós Através de seu filho Jesus Ele foi condenado Por isso Morreu na cruz Por nós Para nos salvar Por causa do nosso pecado Porque ele quis Ele quis nos libertar Não condenar Não vim Para os justos Mas os pecadores Eu vim Para salvar Esta Foi a missão Foi a missão De Jesus A nossa Ele Por causa do infinito amor Por nós Ele nos salvou Nos libertou Da morte Do pecado E nos curou E nos libertou De tantos males Então meus irmãos e irmãs Vivamos De modo Cada vez Melhor Este nosso amor A Deus E aos irmãos Sabendo Sempre Olhando Sempre Para o amor A Deus Quando amamos O próximo De fato Provamos Que amamos A Deus Quando amamos A Deus De fato Também No amor Ao próximo Nós Vamos Não sentir Um peso Mas vamos Ter a certeza De que A vontade De Deus É esta O que nos Impede De amar O fato É soberbo Orgulho O domínio O poder Sobre os outros Mesmo a busca Insaciável Do prazer E aqui entra Sobretudo o sexo Que está ligado Ao egoísmo Então o egoísmo A busca Desenfreada Do prazer Também o consumismo Buscar Sempre mais As coisas passageiras E achar Que ali Está a felicidade Que no bem Estar material Que na luxúria Se encontra A felicidade Não Então vamos Irmãos e irmãs Cada vez mais Estar cientes Do amor De Deus Por nós O amor Manifestado Em Jesus Cristo Filho de Deus Que veio E amou A todos Principalmente Os pecadores Quis Quis a salvação Quis a salvação Para todos Este amor Que nós Somos chamados A viver Também como discípulos De Jesus Fazendo cada vez mais Então Vivendo O mandamento Do amor A Deus E ao próximo Fazendo disto Então A nossa missão Aqui Neste mês Missionário A igreja nos pede Para Vivermos mais A nossa missão Fazendo Da nossa vida A nossa missão Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Amém Senhor Amém